No segundo dia de trabalho, marcando a primeira quinzena do mês de novembro, todos os dez vereadores se reuniram em plenária para discutir temas importantes em favor da comunidade. Com isso, vários assuntos, requerimentos e projetos de lei fizeram parte da pauta. Relacionado à polêmica que existe em Jataí, referente à escolha do nome da Universidade Federal que tem sede aqui no município, segundo o vereador Adilson Carvalho, que é presidente da Comissão de Educação da Câmara, um requerimento assinado por todos os dez vereadores deve ser apresentado ao diretor da universidade, solicitando que o novo nome do campus seja Universidade Federal de Jataí. Primeiramente, meus cumprimentos a todos os telespectadores da TV Jataí. Na sessão de ontem, levantamos essa questão no pequeno expediente, onde eu acho um absurdo a Universidade Federal aqui de Jataí ser levado ao nome de UFFG, Universidade Federal do Oeste Goiano. Nós temos que ser bairrista, nós temos que lembrar que Jataí hoje é uma cidade de mais de 100 mil habitantes. É um campus já bem antigo, já vem desde 1980 para cá, mais ou menos, em torno de mais de 30 anos, essa luta. E agora, no dia de ontem, eu sugeri à mesa diretora que nós fizéssemos um requerimento coletivo, assinando os dez vereadores. Vamos ver se nós coletamos também a assinatura do prefeito de Jataí, também as entidades de classe de nossa cidade de Jataí, para que, vamos assim dizer, a OAP, Sindicato Rural, Associação Comercial, e enviar para o reitor da Universidade Federal de Goiás, né, este requerimento coletivo, para ver se nós possamos realmente que seja a Universidade Federal de Jataí. Nós precisamos levar o nome de Jataí, primeiro, porque, olha, por que que em Catalão existe a Universidade Federal de, é, UF-CAT, né, Universidade Federal de Catalão. Então, nós levamos ao conhecimento também do nosso deputado federal, Daniel Vilela, que é o nosso representante aqui de Jataí, né, e ele nos disse que vai ver lá, junto lá ao Ministério da Educação, a viabilidade lá, de trocar o nome, né, que seja a Universidade Federal de Jataí, e também ele vai até, é, na Casa Civil também, né, quem sabe lá o Daniel Vilela pode dar essa volta por cima lá, e nós vamos já fazer o mais rápido possível aprovar esse requerimento nesta sessão de hoje, né, e coletar assinatura também das entidades de classe, e vamos torcer para que nós vencemos essa luta aí, porque realmente eu acredito que o nome de Jataí deve ser levado, é, o nome dessa Universidade Federal de Goiás, que é muito importante para nós aqui em Jataí, uma vez que você veja bem que são milhares de alunos que vêm de outros municípios, né, e vou falar Universidade Federal do Sudoeste Goiano, Sudoeste Goiano, existe várias cidades, né, do Sudoeste Goiano, então tem que ser a Universidade Federal de Jataí. Vamos torcer que agora de 19 vem o governador, provavelmente, é, não sei, está agendado aí para vir até a presidenta, né, e a gente fechar aí e fazer com que nós insistimos mesmo que essa universidade não seja outro nome a não ser a UFJ. Eu acredito que a força política pode interferir muito nisso aí, o Daniel Vilela está em Brasília, já cuidando disso aí, eu tenho certeza que nós vamos vencer essa batalha. Nesse segundo dia de sessões, importantes projetos e requerimentos entraram na pauta e foram discutidos em plenária. São vários requerimentos de nossa autoria, né, entre eles ontem nós estivemos visitando aí, ali no parque ali, no JK, e também ali no, no, naquele outro parque ali também, ali, que é o dia Cui, e muitas pessoas dizendo lá que tem alguns equipamentos lá que estão danificados, né, então nós tiramos lá foto lá de alguns equipamentos que estão quebrados, né, e vamos passar para a Secretaria de Obras aí para que possa dar manutenção nesses aparelhos, né. Então é muito importante essas academias ao ar livre, né, nos parques de nossa cidade, né, e vários outros requerimentos, nós estamos aí acompanhando aí esse volume de obras que está sendo feito aqui em nossa cidade de Jataí, neste último final de semana, eu estive ali vendo ali as obras ali do Anel Viário de Jataí, né, estão recomeçando as obras novamente, né, um mundo de máquinas ali, pesadas ali, conversando lá com um dos rapazes que estavam lá, né, fazendo guarda lá, e disseram para mim que chegaram o recurso do DENIT aí para poder acabar mesmo essa parte do Anel Viário da cidade de Jataí, que eu entendo que é muito importante para a cidade de Jataí, porque realmente o fluxo de veículos pesados que passa dentro da cidade, do perímetro urbano da cidade, principalmente na BR-158, né, está bastante deformado, né, está bastante danificado, principalmente agora, nesse período chuvoso, né, estava também visitando ali na região da Vila Sofia, né, onde está sendo feito ali muita infraestrutura, as galerias fluviais, rede de esgoto, né, calçada, asfalto, meio fio, né, então Jataí hoje realmente está com um canteiro de obra muito grande. Durante a sessão, o padre Cristiano Farias, que faz parte da administração da Diocese de Jataí, ao usar a tribuna, fez uma solicitação ao poder público por um convênio em prol do Colégio Instituto São José, que está passando por difíceis situações financeiras, e foi assumido recentemente pela Diocese na expectativa de continuação dos trabalhos. Nós fizemos várias pesquisas e sonhamos ir à procura dela, então, a Diocese, de fato, tem um moral para administrar e acredita que consegue, mas o difícil é a Diocese pegar um problema de 30 dias atrás e fazer com que financeiramente ele seja viável em 2, 3 meses, é muito difícil. Nós procuramos ver a questão da legalidade, se nós poderíamos realmente atender, destinar um recurso para atender essa exigência, e, como bem, através das Diocese de Jataí, a gente sempre tem feito projetos aqui, nesse sentido, de destinar um recurso para as Diocese de Jataí, a gente entende que é a melhor possibilidade. Através do conhecimento das atuais dificuldades da escola, o vereador Carlos Miranda está intercedendo junto ao Executivo por um convênio para a reestruturação dos trabalhos no Colégio. Isso, realmente o Instituto São José está passando por dificuldades, né? Nós fomos procurados pelos professores daquela entidade, daquela escola, né? E hoje aqui também esteve presente o padre Cristiano, que é a frente da Diocese Católica de Jataí, questionando, trazendo os problemas que aquela instituição se encontra. Nós já, eu já encaminhei, quando fui procurado já, coisa de 15, 20 dias atrás, elaborei um ofício de pedido de ajuda ao prefeito Humberto Machado, no qual eu entreguei em mãos e expliquei a situação ao prefeito. O prefeito Humberto também se sensibilizou e creio que não haverá problemas nessa ajuda que a gente, a Câmara, a Prefeitura, estará passando para realmente não deixar uma instituição tão importante para Jataí, como que é o Instituto São José, fecharem suas portas. O prefeito ficou sensível a situação, agora a gente está vendo os meios legais, né? A legalidade de estar podendo passar algum tipo essa ajuda a essa instituição de ensino no nosso município, que é uma instituição que faz a história de Jataí. E a gente não pode virar as costas, realmente, todos os vereadores aqui, como vocês têm visto, têm empenhado em estar ajudando a instituição. A gente quer também que o governo do estado volte com o convênio que tinha junto a essa instituição para que fortaleça ainda mais a instituição. A gente já encaminhou ofício também, ofício ao governador do estado, assinatura de todos os dez vereadores, pedindo que esse convênio volte. A gente está vendo falar pela Secretaria do Estado que para esse ano é difícil, talvez não tenha condições, mas a gente se não houver para esse ano que para o ano que vem o governador, a Secretaria de Educação do Estado, se sensibilize e volte convênio com o Instituto São José, que, como eu disse, é uma instituição muito, uma escola muito importante para a nossa cidade de Jataí. Na oportunidade, o vereador de Denício Santos falou sobre uma homenagem que será realizada pelo Legislativo às escolas com o melhor desempenho no Enem desse ano aqui em Jataí. Exatamente. Falar em educação, em destaques na área da educação, isso é muito gratificante. Nós sabemos que nós estamos num país do terceiro mundo e nosso alvo é chegar ao primeiro mundo. E nós sabemos que, pela história, pelos fatos que nós já acompanhamos, os países que chegaram ao primeiro mundo, eles investiram, priorizaram a educação. E nós sabemos que algumas escolas foram destaques no Enem 2015 aqui na nossa cidade. E nós propomos aqui uma homenagem aprovada pela Câmara de Vereadores, uma homenagem de título de honra ao mérito. As três melhores escolas colocadas no Enem 2015. Então, amanhã, ou seja, dia 12 de novembro, à quinta-feira, às 19h30, a Câmara Municipal de Jataí estará homenageando as três melhores escolas no Enem 2015. O Instituto Federal de Goiás foi colocado, dentre as 20 melhores colocações no Estado de Goiás, dentre todas as escolas, o IFGU ficou em 12º lugar. Ou seja, é a escola do município melhor colocada, o Instituto Federal de Goiás. Nós temos aí, dentre as escolas estaduais do município de Jataí, a melhor colocada foi o Colégio Militar, o CPMG, que também estará sendo homenageado, o Colégio Militar CPMG. E também, dentre as melhores escolas particulares de Jataí, dentre as particulares, a melhor colocada foi o Colégio Dinâmico, COC, que estará sendo homenageado também. Então, o nosso objetivo, como vereador, como representante da comunidade, é reconhecer o trabalho, o esforço dessas escolas e das demais escolas que também têm se esforçado para se destacar. Mas essas, especificamente, que foram o destaque, as melhores colocadas, serão homenageadas para servir de incentivo para as demais escolas, porque, como falei antes, nosso objetivo é valorizar, enaltecer o trabalho daqueles educadores, daquelas escolas que estão fazendo o seu papel, contribuindo para o Brasil, para o estado de Goiás, para a cidade de Jataí, desenvolver em todo sentido a cada ano. Então, eu acredito que será uma homenagem nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, às 19h30min, aqui no plenário da Câmara Municipal. Será um evento muito bonito, eu tenho certeza disso, porque estaremos tratando de educação, homenageando destaques na área educacional do nosso município. Vários outros temas foram apresentados em plenária, e projetos de leis e requerimentos importantes foram discutidos entre os parlamentares. O vereador Adilson Carvalho destacou ainda o atual cenário da saúde pública no município. A gente percebe aí que todos os municípios estão passando aí por uma crise financeira muito grande, não só os municípios, como também os estados, o país, né? E a gente percebe aí um volume de obras muito grande aqui na cidade de Jataí, principalmente ali no Centro Médico, dois anexos muito grandes, aquilo ali é coisa de primeiro mundo, hein? São mais de quase 10 mil metros quadrados de construção física ali no Centro Médico, eu acredito ali que essa construção ali com esses dois anexos vai dar mais de quase 150 leitos ali, né? Então, saúde pública hoje, no município, hoje, você veja bem que a gente percebe aí que alguns municípios aqui não estão tendo, assim, o atendimento pela demanda que a população vai crescendo. Então, eles vão deslocando aqui para Jataí, a gente percebe lá que chega lá de pessoas lá, de ambulâncias de outros municípios, de vans, né? Deságua tudo na cidade de Jataí. Agora, o sistema único de saúde, ele tem que atender, né? Jataí é uma cidade polo, né? Mas a gente percebe aí que o prefeito Humberto tem aí, é procurado aí, é fazer tudo aí para que a saúde de Jataí seja uma saúde de qualidade boa para o atendimento à população. Nós até ficamos bastante aí insatisfeitos com a ida que nós estivemos aí há mais ou menos uns dois meses atrás, a Goiânia, né? Foi os dez vereadores da Câmara Municipal de Jataí. Isso aí é coisa inédita, né? Com o prefeito, o secretário de saúde, né? Juntamente com o governador. E o governador tem um compromisso aí, um convênio de passar 200 mil reais por mês, né? Todo mês para a Secretaria de Saúde de Jataí para poder ajudar a manutenção da UTI aqui na cidade de Jataí. Mas, infelizmente, ele colocou lá, assinou um documento lá que só a partir de 2016. Não sabe se é janeiro, não sabe se é dezembro, né? Só a partir de 2016, né? Então, eu acho que isso aí, o governador não poderia fazer isso com o Jataí, né? Uma vez que ele, nessas últimas eleições, ele foi vencedor aqui na cidade de Jataí. Eu não poderia fazer isso aí.